Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar, num gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar, num gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor